Eu espero por você Nós dois e uma canção Que une o coração Em uma linda melodia de amor Vejo o coração dizer Que é uma chance pra nós dois Se permita o amor Pois é o presente quando os dois se tornam amor Só quando uma mulher se entregam no Senhor É amor Duas forças que se atraem sem limites pra você Só por amor Eu estou pedindo por nós dois Pelo querer do nosso Deus Nada vai nos impedir Porque se Deus quiser assim então será Fomos feitos pra viver Essa história de amor E cantar nossa canção Numa linda melodia de amor É amor É amor É amor Duas forças que se atraem sem limites pra sonhar Só por amor Eu vou sonhar com você Só por amor É amor Duas forças que se atraem sem limites pra sonhar Só por amor É amor É amor É amor É amor É amor A CIDADE NO BRASIL